A diretora de engenharia do DETRAN de Mato Grosso do Sul comenta está sendo feito um estudo para a reinstalação dos radares na rodovia MS-040 De uma forma gradativa, a gente vai fazer uma fiscalização mais efetiva no local não só por parte do nosso setor de fiscalização, dos nossos agentes como também com a Polícia Militar Rodoviária Estadual e a partir daí a gente vai definir o retorno dos equipamentos Os equipamentos danificados seriam uma importante ferramenta para evitar morte de animais e acidentes de trânsito O atropelamento hoje, dependendo do porte desse animal, ele agrava muito o acidente então a gente está também preservando vidas o equipamento vem para diminuir esse índice de acidente até o caso de combater, se tiver que ocorrer um acidente por alguma eventualidade, que às vezes ocorre, que seja um acidente menos grave Na rodovia já foram registrados muitos atropelamentos especialmente de antas, que terminaram em mortes no trânsito Os 11 radares permaneceram instalados na MS-040 por cerca de um ano A partir de outubro do ano passado, começou o vandalismo pessoas passavam por lá e quebravam os equipamentos eles sequer chegaram a efetivamente registrar velocidade de veículos Processo de aferição, para logo após a gente começar a colocar ele em caráter de operação Então não chegou a funcionar? Não chegou a funcionar, não teve tempo Não há prazo para a reinstalação dos equipamentos Por se tratar de uma rodovia estadual, é a GESU que toma conta desse projeto todo do projeto Estrada Viva, que é um projeto do governo do estado Então depois que a gente reunir, ver o que a gente pode trazer de segurança para esses equipamentos Aí sim a gente volta a trabalhar com as instalações Então depois de uma rodovia estadual, a gente vai ter uma rodovia estadual e a gente vai ter uma rodovia estadual